A CBF convocou uma reunião extraordinária para falar sobre a possibilidade com os 20 clubes da Serie A do Campeonato Brasileiro da paralisação do futebol neste momento aqui no Brasil. A gente traz detalhes sobre essa reunião, mas também o contraponto dela e também um erro grosseiro cometido pela entidade máxima do futebol brasileiro. Hoje eu conversei com Rafael Borré e Ener Valencia, que estiveram na PUC ajudando em um abrigo no Complexo Esportivo da Universidade. Eu trago detalhes sobre a opinião dos dois atacantes estrangeiros do Inter sobre a paralisação do futebol brasileiro. Afinal, o Colorado treinará amanhã em Alvorada? Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas G. Sepórter. E nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingo, dia 12 de maio de 2024. Antes, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Esse espaço aqui do canal vocês sabem que é da KTO e a KTO está, assim como todo o Rio Grande do Sul, apoiando o povo do nosso estado e ajudando da melhor forma possível. Não é o tempo para brincar, mas é o tempo para ajudar. E segue o QR Code na tela, câmera do celular no QR Code, para vocês gerarem o link, nesse link colocarem valor, o valor que vocês querem doar, querem ajudar. E aí vai gerar um novo link, que aí sim no aplicativo do banco vocês colocam esse novo link e fazem a sua doação, tá certo? Gente, eu cheguei há pouco em casa, estive na cobertura o dia inteiro pelo Grupo Bandeirantes em diversos pontos aqui de Porto Alegre, em abrigos pets, abrigos para pessoas. E eu quero trazer alguns detalhes do que aconteceu no dia do Inter. Eu conversei com o Borré e com o Ener Valência hoje sobre as ações deles nos últimos dias aqui com o povo gaúcho e também a paralisação do futebol brasileiro. Mas a gente começa esse vídeo falando sobre o que será o dia de amanhã para o Internacional. O Inter havia anunciado no último final de semana que até este domingo, dia 12 de maio, os treinos estariam cancelados. É verdade que o nível do Guaíba baixou no Estádio Beira-Rio também, no CT Parque Gigante, mas ainda não tem condição. E mesmo quando a água baixar por inteiro, vai demorar para ter condições no gramado do Beira-Rio e do CT Parque Gigante. Então o Inter já projeta treinos no CT de Alvorada. Que tem condições melhores, tá? O Inter ainda não anunciou oficialmente, mas o pessoal do Revista Colorado trouxe uma informação há pouco de que o Inter deve cancelar o treino de amanhã também, segunda-feira, e treinar na terça, em Alvorada. No CT das categorias de base do Inter eu já trouxe a informação na última semana em primeira mão aqui no canal, que o Inter vai treinar lá e depois a base. Os dois vão usar o CT de Alvorada para treinamentos e é bem possível que já seja a partir do início dessa próxima semana. O próximo jogo marcado do Inter é contra o Belgrano. No dia 28, o Belgrano da Argentina, última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Duas rodadas foram adiadas contra o Tomaiapo e também contra o Delfim. Inclusive, essas datas já foram definidas pela Comebol. Essas datas já foram definidas pela Comebol. Vou até que pegar para vocês porque foi oficializado hoje. O Inter tinha jogado as três primeiras rodadas da fase de grupos da Sul-Americana. As duas próximas contra o Tomaiapo na Bolívia e Delfim no Beira-Rio foram adiadas e agora teria essa contra o Belgrano. O jogo contra o Tomaiapo lá na Bolívia foi para o dia 4 de junho, início do próximo mês. E o jogo contra o Delfim, cara, é inacreditável. Quatro dias depois. Vai ter dois dias basicamente de recuperação porque vai jogar no dia 4, recupera 5, 6, 7. O Inter já finaliza a preparação e se concentra e joga contra o Delfim. Vai ser assim o calendário do Inter. Já era um calendário dificultado agora com esses jogos adiados ainda mais, tá? Então o Inter deve se reapresentar na terça-feira. Gente, eu quero falar agora sobre uma informação de última hora, tá? Que foi divulgada pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, a entidade máxima do nosso futebol brasileiro. E a CBF comunicou neste domingo que a CBF está convocando uma reunião do Conselho Técnico Extraordinário da CBF para o dia 27 de maio, para falar sobre a possibilidade da paralisação do futebol brasileiro. Só que é uma coisa absurda. A CBF está convocando hoje, dia 12, uma reunião extraordinária para daqui 15 dias. Daqui pelo menos duas semanas para falar sobre paralisação de futebol brasileiro. Ou seja, para todos os clubes, exceto Grêmio, Juventude e Inter, que tiveram suas rodadas do Brasileirão, Sul-Americana e Libertadores adiadas até o dia 27. Como eu disse, o Inter tem data marcada para jogar no dia 28 contra o Breugrano. Todos os outros clubes do futebol brasileiro vão jogar normalmente. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E só no dia 27 vai ter essa reunião para discutir a possibilidade de paralisação do Brasileirão. Nessa reunião, pelo que a CBF divulgou, os clubes vão falar sobre aspectos técnicos das competições, como situação de registro, transferências de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais do próximo ano, como Libertadores, Sul-Americana, Mundial e também direitos de transmissão e patrocínios. Como eu disse, jogos da dupla Grenal e do Juventude adiados até o próximo dia 27. O Inter deve entrar em campo dia 28. Esse jogo não teve alteração ainda pela Sul-Americana contra o Belgrano. E a gente lembra, ontem o Inter, o Grêmio e o Juventude enviaram um ofício para a CBF solicitando a paralisação do Campeonato Brasileiro por pelo menos três rodadas. Hoje, o Palmeiras, clube gigante do futebol brasileiro, disse ser contra a paralisação do futebol brasileiro, assim como o Flamengo, que falou ontem depois da vitória contra o Corinthians nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então, reunião extraordinária convocada pela CBF para o próximo dia 27 de maio. Gente, muitos jogadores do Inter estão na linha de frente, assim como jogadores do Grêmio, do Juventude e de outros clubes gaúchos, nessa ajuda ao povo gaúcho. E hoje eu tive a possibilidade de conversar com dois atacantes do Inter, Rafael Borré e Ener Valencia. Eles estiveram no complexo, no ginásio da PUC, no Parque Esportivo da PUC, na Avenida Ipiranga, em frente, do outro lado da Avenida da Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. E eu conversei com os dois sobre a ajuda deles nesse momento, mas também sobre a paralisação do futebol brasileiro. Se liga só no que eles falaram. Estamos aqui com o Rafael Borré, atacante do Internacional. Ele veio aqui em um dos abrigos em Porto Alegre, no ginásio esportivo da PUC. Borré, obrigado pela atenção com a gente, da Band, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de estar aqui ajudando essas pessoas e um dia que também é importante, o Dia das Mães. E como que foi aqui estar na PUC? Bom, eu acho que todos sabemos que é muito importante que entre todos nos ajudemos, que entre todos intentemos que seja o melhor possível e sair o mais rápido possível de tudo isso. E, bom, queríamos que o Dia das Mães fosse um dia diferente para todas essas pessoas. E, bom, eu acho que é algo muito pouco, com o que por aí muitas pessoas significa muito. E, bom, para nós, sempre é importante poder colaborar com a comunidade. E eu não posso deixar de te perguntar, Rafa, porque é um momento que a gente vive que também envolve o futebol, a ajuda de muitos jogadores como você. Você deve estar acompanhando também como clube num todo essa possibilidade de parar o campeonato, o Inter não está jogando, os clubes do Sul. O que você pensa sobre isso? Acha que talvez ali na frente tenha que jogar? O momento não é de pensar nisso? Como que você enxerga esse debate? Bom, eu acho que é um momento complicado no qual é difícil pensar nisso agora. É difícil pensar no deporte, enfocar-nos em competir, quando há tantas pessoas que estão passando por muitas necessidades. Eu acho que agora, como pensamos todos, o mais importante é estar com o nosso povo, estar com a nossa gente e pensar que quando nos recuperemos, nos recuperemos todos juntos e aí sim tendremos a mentalidade para jogar. Estamos aqui com o Enner Valencia, atacante do Internacional, que também veio aqui no ginásio esportivo da PUC. Enner, queria te ouvir um pouco, porque você é um cara que a gente destacou muito quando chegou, que de forma muito silenciosa sempre teve esse tipo de ação lá no Equador, quando foi jogar fora na Europa também. Como que é num momento tão difícil para o povo gaúcho estar aqui como jogador do Inter ajudando? Vou falar em espanhol para que por aí se entenda um pouco. É um momento muito difícil. difícil porque nós venimos de um terremoto em Turquia e agora venimos a uma inundação dessa aqui no Brasil. E como tu dijiste ao início, como a gente me recebeu e nós temos também em trás manos poder fazer um pouco por a gente, poder ajudar, isso é o que estamos fazendo, tratando de ajudar no que mais podemos. E este foi um dia especial, vir a compartilhar com as mães, vir a dar um pequeno presente. e uma pequena alegria, mais que tudo. E como que você enxerga esse movimento de vários jogadores do Inter, do Grêmio, na linha de frente, ajudando as pessoas? Não, é incrível. É incrível como essas coisas podem unir a todo um país, digamos assim, e não só ao Grêmio e ao Inter, porque agora não se vê camiseta, não se vê camiseta, somos um solo equipo, um solo time, e isso se está demonstrando e esperemos que pronto podamos estar todos bem. eu perguntei para o Borré antes e não posso deixar de te perguntar. Lá no centro do país, o pessoal quer discutir futebol, que é a todo custo que a dupla Grenal e o Juventude vão para São Paulo, Rio. Como que vocês enxergam isso em um momento que vocês estão focados muito mais em ajudar o povo gaúcho? É difícil tomar essas decisões quando a gente ainda está sofrendo, eu acho que é um momento uma decisão difícil, eu acho que tem que tomá-lo com a cabeça fria e tratar de fazer o melhor para que nós não nos vayamos e que a gente ainda se quede sofrendo, mas quando tudo se calme, aí poder seguir refletindo do futebol. E você vem com os pequenos para tudo que é lugar também? Vamos com todos, eles não se querem perder nada, vamos com toda a família, toda a família está aqui e sabem que sempre a família é importante. Aí então, gente, Rafael Borré e Ener Valencia deixando claro que não é momento de pensar em futebol, é algo mais para frente e destacaram também a sua ajuda nesse momento ao povo do Rio Grande do Sul. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para aqui que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.